Então, é o seguinte, vamos falar sobre conjuntos, certo? Prática de conjuntos, porque tem teoria de conjuntos, certo? Teoria é uma coisa bonita. Você sabe qual é a diferença entre teoria e prática? Na teoria não tem diferença, mas na prática tem. Então, aqui o objetivo não é falar sobre teoria de conjuntos, é falar sobre conjuntos na prática, como que a gente pode usar conjuntos. Na verdade, eu tenho dois objetivos na palestra, que é demonstrar como e porquê o uso de conjuntos pode simplificar a lógica do seu programa, e aí a gente se depara com um problema. Na biblioteca padrão de Go não tem conjuntos. Então, a gente vai falar sobre formas diferentes de você incluir conjuntos no seu projeto. Então, vamos falar um pouco sobre motivação, alguns casos de uso. Primeiro caso de uso. Vamos supor que você quer fazer uma coisa assim. Eu quero exibir um produto se todas as palavras da consulta aparecem na descrição. Certo? Por exemplo, a pessoa procurou bola de vôlei. E a descrição fala bola de couro, de praia, de vôlei e tal. Aí tem que bater, porque bola de vôlei aparece ali. Então, se você não tem conjuntos, talvez você escreva um código assim. Eu confesso que eu já escrevi código assim. Deprê, né? Um laço for dentro do outro, o de fora é o de N, o de dentro é o de M. A solução na ordem de O de M vezes N. Certo? Se o M e o N forem grandes, vai ser triste. Você pode refatorar isso em duas funções. Não vai mudar nada o desempenho. Mas, pelo menos, fica mais legível. Certo? Agora, a gente encontra código Go desse tipo por aí, frequentemente. Certo? Porque, pelo fato de que Go não tem genérix... Já ouviu falar que Go não tem genérix? Então, pelo fato de que Go não tem genérix, você não tem uma operação tão básica quanto essa. Você não tem como perguntar se uma determinada slice tem um elemento. Porque aí, isso abre a questão. Mas, slice do quê? Elemento do quê? Entendeu? Então, por isso, como falta genérix, não tem essas coisas básicas na biblioteca padrão. Aí, a gente fica escrevendo código desse jeito, reinventando a roda. Certo? E, às vezes, a gente está tão ocupado tentando fazer isso, que quando alguém fala... Mas... Aí você fala, não, desculpa, estou muito ocupado para prestar atenção nessa invenção louca que você tem aí, redonda. Mas, aquele carinha ali, ele está olhando para o problema e vendo que isso é um problema de conjuntos. A descrição é um conjunto de cinco palavras. A consulta é um conjunto de duas palavras. Se o conjunto de duas palavras está dentro da descrição, bateu a pesquisa. Certo? Então, você abstraiu, em vez de ficar pensando em laço de laço e tal, não sei o que lá. Essa é a solução elegante que a matemática oferece. Certo? Bom, outro caso. Marcar todos os produtos favoritados, exceto os que já estiverem no carrinho de compras. Sei lá, uma interface de algum site de compras. Isso, o carinha lá da roda, ele percebe que é uma diferença de conjuntos. Essa contra barra em matemática é o sinal de diferença. É o conjunto F menos o conjunto C, resta aquela parte laranja. Terceiro caso de uso. Esse aqui é um aplicativinho que eu fiz para dar aula, ligou para fazer oficinas. Ontem o pessoal que fez oficina comigo viu esse aplicativo, a gente mexeu com ele. Então, ele é um buscador de runas. Ele está no ar, eu botei no Google App Engine. Então, esse screenshot é da página web. Acesse essa URL aí se você quiser. É um encurtada, mas vai cair no App Engine. E você vai poder fazer pesquisas para encontrar, por exemplo, emojis de gatinhos. Quem não gosta de emojis de gatinhos, certo? Mas você percebe que quando eu fiz a pesquisa cat, apareceram duas coisas ali em cima que não são gatinhos. Mas se eu especificar mais, incluindo mais uma palavra na busca, no caso face cat, aí aparecem só as carinhas de gatinho. Então, essa é a ideia. Quanto mais palavras eu ponho na busca, mais ela fica precisa. Isso daqui, para fazer a versão web desse programa, eu usei a ideia de um índice invertido. Que é uma técnica básica de recuperação de informação bem antiga. Qual que é a técnica? A técnica é a seguinte. Você percorre, por exemplo, eu percorro um arquivo que tem os nomes dos caracteres Unicode. E cada palavra que aparece em um desses nomes, eu crio uma entrada e ponho a runa correspondente. Então, por exemplo, a palavra sign, só que eu não ponho a runa, no caso. Aqui eu estou pondo um conjunto de runas. Eu vou mostrar porquê. Logo em seguida aqui. Mas é assim, esse conjunto de runas, eu sei que tem uma tela lá também, eu vou apontar lá de vez em quando. Então, esse conjunto de runas é o conjunto de todas as runas que tem a palavra sign no nome. Esse aqui é o conjunto de todas as runas que tem a palavra registered no nome. Só existe um caractere Unicode que tem a palavra registered no nome, que é esse do caractere de marca registrada. Daí, por exemplo, o conjunto de todos os caracteres que tem a palavra chess. E o conjunto de todos os caracteres que tem a palavra black. Agora, se eu quiser só as peças pretas do xadrez, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a intersecção entre a entrada chess, que tem todas as peças do xadrez, e a entrada black, que tem todos os caracteres que tem a palavra black no nome. Certo? Então, daí eu tenho só as peças pretas do xadrez. Beleza? Então, esse é um exemplo de intersecção. Só que isso aqui eu só posso fazer se eu tiver um jeito de ter essa função make. E eu vou mostrar para vocês, aliás, a função make, que produz um objeto que tem um método intersection, para poder fazer a operação de intersecção. Então, isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, primeiro, eu já expliquei tudo isso aqui. Está aqui essa intersecção. Vamos, então, falar um pouco rapidamente sobre lógica de conjuntos. Eu achei legal essa citação aqui. Ainda não descobrir um ramo da matemática que não possa ser formalizado na teoria dos conjuntos. Então, realmente, é uma teoria muito, muito poderosa. E aí a gente tem as operações que todo mundo conhece. Depois vocês podem ler com mais detalhes os slides, mas a gente tem pouco tempo. Eu vou mostrar. Está a intersecção, todo mundo conhece. União, todo mundo conhece. Diferença simétrica, que corresponde ao shore em computação, que é o complemento da intersecção. E a diferença que, em computação, a gente não tem um operador usual para isso aí. Mas é uma operação muito útil também. Eu já mostrei naquele caso de uso número 2, um exemplo de diferença. Aí é o seguinte. Por que eu senti falta de conjuntos também? Vai ver que se eu tivesse passado a vida inteira só usando linguagens de programação que não tinha conjuntos, eu ia continuar na era da roda quadrada lá, reinventando essa roda toscamente toda vez. Mas, na verdade, eu já tive experiência com algumas linguagens que têm conjuntos. Então, na verdade, o Java tem uma interface 7, que tem menos de 10 métodos. Eu não quis contar aqui, eu estou fazendo uma categorização aqui. Repara, as duas primeiras são linguagens que têm um tipo 7, mas que esse tipo 7 tem menos de 10 métodos. E as outras, a plataforma .NET, o Python e o Ruby, são linguagens que têm um tipo 7 com mais de 10 métodos. Então, quer dizer, o Java e o JavaScript têm uma implementação razoavelmente modesta, de 7, e .NET, Python e Ruby têm implementações bem ricas, com bastante operações de conjuntos. Muito bem. Vamos falar, então, agora especificamente sobre 7 em Go, já que não tem 7 em Go, como é que você resolve o problema? Então, o que é muito comum, que até aquele livro The Go Programming Language, a linguagem de programação Go, que é muito bom, eles falam sobre isso lá em algum momento. Ah, você pode usar Map como conjunto, certo? É engraçado porque na comunidade Python, a gente fazia isso, sei lá, 15 anos atrás, não existia 7 no Python, mas tinha o Dict. Então, quando você precisava fazer algumas operações de conjunto, você usava o Dict. Por quê? Porque o Dict é implementado com o Hashtable, assim como o Map do Go, então é muito eficiente você testar se um elemento está lá dentro. Se você usar só a chave, daí não interessa qual é o valor. Inclusive, a convenção é de você usar, quando você vai fazer com o Map, você usa o Map de uma struct vazia. Os valores são struct vazia, porque não interessa o valor, certo? Então, struct vazia é uma coisa em Go que ocupa 0 byte. Então, basicamente você tem um Map que só tem as chaves. As chaves são os elementos do seu set. Muito bem. Agora, aí, se você quiser fazer aquela operação que eu mencionei no caso de uso número 1, que envolve determinar se uma coisa é um subconjunto da outra, você continua tendo que escrever laços. Se você está usando o Map primitivo, você vai ter que criar esse laço aqui. Está vendo que estou mostrando aqui a implementação da struct vazia? E aí você tem uma busca que se dá em O de N, mas a outra busca, que estava alinhada no outro exemplo, aqui você está só fazendo, acessando o elemento no hash. E isso é O de 1, por causa da característica do hash table. É praticamente indiferente o número de elementos que tem, o tempo de resposta é praticamente constante. Vamos lá. Vamos falar. Ok, então esse é o jeito de você trabalhar. Só que daí a questão é, tá, mas e todos aqueles, ah, eu quero fazer intersecção, eu quero fazer diferença simétrica e tal. Senta, fica à vontade, senta e programa. Não é gostoso programar em Go? Programa todos os métodos. Eu acho meio louco, porque isso é uma coisa que é muito comum na comunidade de Go. As pessoas falam, ah, pois é, tem que fazer tudo de novo, toda vez e tal. A falta de genéricos causa isso, né? Muito bem. Então, tem soluções de conjuntos genéricos em Go? Tem. Por exemplo, eu achei essa aqui chamada Golang 7, que é bem popular, tem bastante estrelas no GitHub. E, qual que é o lance? Tem vários métodos, mais de 10 métodos, tem uma interface rica, tem 22 métodos. Só que ele é implementado usando elementos do tipo interface vazia. Ou seja, você pode tacar qualquer coisa lá dentro, e, beleza, só que você perde as garantias do sistema de tipos, das verificações que o compilador faz. Mas, dá para usar. Dá para usar. E bastante gente usa. Inclusive, no site, ele diz que o projeto Docker usa esse set que ele criou. Então, está aí. Provavelmente, o Docker vai durar bastante tempo. Significa que esse projeto aí também vai durar bastante tempo. Mas, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu dei uma olhada no código. Eu não gostei muito do código, tá? O código tem algumas coisas que eu não faria daquele jeito. O primeiro é que é um pouco frustrante, quando você está usando uma linguagem como o Go, lidar com uma coleção que usa elementos do tipo interface vazia. Depois tem outros pequenos detalhes. Por exemplo, o método contains, que é um método importante, o método que diz se um elemento está lá dentro, a única implementação que tem é essa, que é até interessante do ponto de vista que ele aceita múltiplos elementos. Está vendo? Então, ele verifica se os múltiplos elementos estão lá. Mas, a imensa maioria das vezes, quando eu uso o set, pelo menos, a gente está procurando um elemento só. Então, aqui você está pagando um preço a mais para uma coisa que você não usa tanto. Eu faria diferente. Eu faria contains, por exemplo, e se eu quisesse fazer essa implementação aqui, eu faria um contains all, por exemplo. Então, se eu uso contains, eu só passo um parâmetro, e a implementação é mais simples. Contains all teria o loop. É interessante que se você olhar a própria implementação desse projeto, quando ele implementa outras funções, por exemplo, a função difference, vocês vão ver lá o contains. E olha, passando um elemento só. Outro exemplo, no iSubset, ele verifica not contains, passando só um elemento. Está vendo? Então, são várias coisas, várias vezes que ele está internamente chamando um método que é mais poderoso do que ele precisaria, porque, na verdade, ele está precisando só de testar um elemento de cada vez. Muito bem. Aí, tem um outro projeto chamado GODS, que é o Go Data Structures. E esse projeto, tem um monte de estruturas de dados lá, que você pode usar. É um projeto bem popular, com, na época que eu fiz aqui, 4 mil estrelas no GitHub. Mas, todas as estruturas de dados que tem lá, e tem set também, usam elementos do tipo interface genérica. Então, de novo, não é type safe. Mas, e a API de set, na verdade, tem duas implementações, uma chamada hash set, e outra chamada three set. É uma API pequenininha, com set métodos. Ok. Uma outra coisa que tem, eu encontrei, quando eu estava pesquisando, essas formas de fazer set, o projeto GEN. O projeto GEN, é um type-driven code generator. E aí, ele é bem interessante, chama, organização, no GitHub, chama Creeper House, projeto GEN. E, olha como é fácil fazer. Basicamente, está vendo aquele comentário que tem ali em cima? Eu estou declarando o tipo que vai ser o tipo do meu elemento, no set. E, se eu posso, aquele comentário ali em cima, mais GEN set, daí eu rodo um utilitário lá, do projeto GEN, e ele vai gerar, a partir de templates, que vem com o projeto GEN, e templates que são baseadas naquele outro projeto que eu mostrei antes, do Golang set, ele vai gerar código que vai usar esse tipo, em vez de interface vazia. Então, funciona. A implementação é um pouco tosca, porque quando você vai olhar o código fonte do GEN, você descobre que tem arquivos fonte do projeto GEN, que contém o código inteiro daquele outro projeto, embutido na forma de strings. ou seja, se os caras fazem manutenção aqui, é osso para esses caras aqui, se o autor do projeto original, de set anterior, fizer uma manutenção, criar um método novo, esses caras aqui vão ter que editar essas strings. Então, é um pouco estranho, mas funciona. esse daqui é o código fonte que ele gerou para mim, quando eu rodei lá o utilitário do GEN. Não, mentira, desculpa, esse código que eu estou mostrando é o código onde eu estou usando, está vendo? Na declaração de tipo tem lá o GEN7, aquele comentário mais GEN7, e aí, em seguida, nesse exemplo aqui, é onde a gente vê o código gerado, esse aqui é o arquivo gerado, ele está inclusive da crédito para o Ralph Caravell, que é o cara que fez o outro projeto, porque esse código aí foi todo gerado a partir daquele outro projeto. Então, existe essa solução aí. Bom, essas soluções não são super, são boas, ok, mas não são super legais. Então, vamos falar sobre uma solução que eu considero melhor que é você fazer conjuntos mais especializados. Então, você fazer um conjunto para o seu projeto. Vamos supor, então, eu não quero ficar fazendo isso toda vez, mas eu frequentemente, aqui na firma, a gente manipula determinado tipo de dado e a gente precisa ter um set disso aí. Então, você pode fazer isso desse jeito aqui, usando, por exemplo, um map com nome, e esse aqui é código de um programa exemplo que eu tenho lá no GitHub, nessa organização StandUpDev barra Runeset. Então, o que eu falo quando eu falo que é um map com nome? É porque a definição do tipo, repara lá em cima, é simplesmente, eu digo, eu vou trabalhar com um map de runas, nesse exemplo aqui, chama Runeset, porque ele trabalha com runas, é para resolver aquele problema do índice invertido que eu mostrei antes, eu quero fazer a intersecção das runas, todas as runas do xadrez e todas as runas que tem a palavra black, então, eu preciso trabalhar com runas, conjuntos de runas. Então, eu digo aqui, o meu tipo set é um mapa de runas para struct vazia, porque não interessa o valor, eu vou botar as runas como chave. E aí, você vai criando métodos que você está acrescentando funcionalidade naquele tipo lá. Então, aqui no caso, é uma runa, é um conjunto especializado para runas e funciona. Nesse caso aqui, eu não estou encapsulando o map, certo? Porque eu não criei uma struct com um campo privado com esse map, não, eu estou só renomeando, estou dando um nome para o map tradicional, então, a pessoa que olha essa implementação vai poder violar o meu encapsulamento mexendo direto no map sem passar pelos meus métodos. Mas, eu tenho uma sintaxe melhor para criar e testar elementos. O jeito de criar um elemento usando aquele map cru é meio chato, porque você tem que criar um struct vazio e tal, aqui não, eu tenho um método add, você tem o método contents, etc e tal. Bom, e aí eu criei, nesse caso aqui, eu criei 10 métodos, inclusive os que eu precisava, intersection, por exemplo, e esse outro chamado intersection update, que é o método que faz a intersecção e atualiza o receiver, transformando ele na intersecção, certo? Bom, isso aqui é o, eu andei estudando APIs diferentes em Go, e percebi que às vezes as pessoas usam um construtor chamado new, eu acho que é assim, como a gente tem já um built-in chamado new, que serve, que devolve um ponteiro, eu acho que o seu construtor deveria chamar new só se você devolve um ponteiro, nesse caso eu não estou devolvendo um ponteiro, é o próprio map, então eu resolvi chamar de make, já que a gente tem um built-in chamado make, que tem essa outra semântica, percebe a diferença? isso aqui devolve a coisa construída em vez de um ponteiro para a coisa, por isso que eu chamei de make. E eu criei uns utilitários também, na hora que você vai criar construtores, é legal você criar construtores especializados para os seus casos de uso, por exemplo, no caso lá, eu quero ter um jeito fácil de, dado uma string, construir um set de todos os caracteres que tem naquela string, então eu criei o make from string. É isso aí. Bom, aí intersecção, está lá a implementação de intersecção, e o intersection update, que faz delete, é isso aí, é código go, para quem está começando, é código go interessante de estudar para ver como essas coisas são feitas, e aí, isso aqui é, então eu acabei de mostrar uma parte da implementação daquele make, que está ali em cima, e do intersection que está ali embaixo. bom, e eu venho da comunidade Python, continuo usando Python, gosto muito de Python, e eu acho legal uma das coisas do Python é que, é uma filosofia de que, você tem que fornecer os métodos que as pessoas vão usar. Então, eu criei vários outros métodos aqui, em particular, eu queria citar dois deles, que são, bom, todos esses aqui são legais de citar, o make from string eu já falei, sorted é útil também, já que o map não prevê ordenação, e um set também, a definição formal em computação de um set também não prevê que os itens sejam ordenados, porém, no mundo real, a gente frequentemente precisa mostrar as coisas ordenadas, então é legal já resolver esse problema para o seu usuário, já que também, pela falta de generics, sabe que em Go não tem generics, então, pela falta de generics em Go, a gente não tem uma forma super flexível de fazer sorte de qualquer tipo de coisa. Outra coisa, isso também ajuda a testes, ajuda a fazer testes, porque você pode testar duas coisas, se o resultado for ordenado, você consegue testar de forma confiável. String é legal também para facilitar exemplos, exemplos daquele tipo de teste exemplo que aparece na documentação, que é muito útil, quem gosta de exemplos na documentação? Sensacional, então, faça isso quando você criar um pacote, crie exemplos, e para criar exemplos é legal que o seu tipo tenha um bom método String, porque daí você está satisfazendo a interface Stringer, e o seu método vai funcionar direitinho com Print, essas coisas assim, e vai ficar fácil de você fazer um bom exemplo de código. Equal, também super importante. Acho que a primeira coisa que você precisa implementar é um equal, que você testa bem, e daí, a partir daí, os seus testes vão ficar mais fáceis, porque em Go, como não tem genérix, a gente não tem, e nem sobrecarga de operadores, não tem um jeito muito fácil de comparar vários tipos de coisas. não dá para você comparar slices, por exemplo, facilmente. Então, é legal fornecer um equal, vai facilitar a sua vida na hora de fazer testes e também vai facilitar a vida do usuário. E o copy é importante, principalmente quando você está falando de coleções mutáveis. Bom, então, esse é um jeito de fazer, que eu chamei de o o map nomeado, o map renomeado, é só um type, o type, meu tipo, na verdade, é um map de não sei o quê. A outra forma de fazer, que é parecida com a forma como o o projeto lá do Decarep, aquele primeiro Golang 7 que eu mostrei, é feito, existe um map, mas o map está encapsulado. Então, como é que é isso? Olha lá, eu tenho um struct que tem um campo privado, está vendo o S minúsculo aqui no store, e aí lá, é que eu guardo o map. Então, agora ele está encapsulado de forma que outros usuários desse projeto não vão poder mexer no meu map. Agora, aqui tem uma diferença importante em relação ao projeto daquele primeiro que eu mostrei, do Golang 7, que não é um ponteiro para o map. Aqui não tem semântica de ponteiro. É é o valor mesmo. O meu usuário não precisa saber nada de ponteiros para usar esse código. Mas, Luciano, isso é eficiente? É. Por quê? O map é um daqueles quatro ou cinco tipos nativos do Gol, cujas variáveis, na verdade, são referências. Então, a maioria das vezes, não faz sentido pensar num ponteiro para um map. Porque o map em si já é uma referência. Quando eu passo um map para uma função, a função está recebendo, na verdade, está recebendo um structzinho minúsculo lá que tem um ponteiro dentro e aí funciona como se fosse um ponteiro. Como uma referência em Java, em Python, em outras linguagens que usam essa semântica de referência. Então, eu tomei essa decisão que foi diferente daquele outro projeto lá. Bom, então, daí eu tenho o make, eu tenho o make from text, ah, desculpa, esse daqui é o tipo, esse map, esse set é baseado na ideia de elementos que são strings. Eu acho que esse é um caso de uso muito comum, certo? Você tem um set de strings. Por exemplo, eu tenho um monte de URLs que eu preciso visitar, mas eu não quero visitar nenhuma URL duas vezes. Então, você taca as suas URLs num set e você tem garantia de que você não vai visitar nenhuma URL duas vezes. certo? Então, tem muitos casos de uso para set de strings e aí eu fiz esse daí, str7. E aí, um dos meus construtores, aquele make from text, você passa uma série de strings separadas por espaço e ele transforma um set com uma palavra separada da outra, que é um caso de uso bem comum quando você vai lidar com palavras e strings nesse contexto de set. tá? Então, bom, eu já falei sobre isso, quer dizer, a minha implementação protege o map, a minha implementação torna difícil usar a sintaxe nativa para construir um set, então, é legal oferecer os makes para a pessoa poder construir o set facilmente. E ali está o código do repositório, onde está esse código, essa URL aí. Tá bom? A API tem 26 métodos, e da onde que eu tirei esses métodos da cabeça, assim? Não, na verdade eu fiz um estudo, tá? E isso é uma coisa que eu recomendo que você faça quando você vai fazer uma biblioteca nova, porque Goa é uma linguagem nova, é muito bacana, mas tem muitas coisas para serem feitas que são comuns em outras linguagens ainda. Quando você for fazer uma biblioteca que é parecida com uma biblioteca que já existe em outra linguagem, é legal você analisar. Isso aqui é uma análise que eu fiz, repara, primeira coluna tem o símbolo matemático, a operação em Python, o Python tem um conjunto muito rico de operadores infixos para fazer operações de conjunto, também tem um monte de métodos, daí tem a interface Java, a interface, ah, no livro GoPL, aquele The Go Programming Language, ele desenvolve um exemplo de um int set, que é um tipo de inteiros, os elementos são inteiros, mas a implementação é muito interessante, ele usa um array de o ints, onde cada bit diz se o número que corresponde àquela posição está presente ou não. Isso não é muito bom se você tiver um zilhão de itens, mas se você tiver uma quantidade razoável de itens, essa solução dele é muito eficiente porque ele resolve várias operações de conjunto com operações bitwise. Sabe? E aí é super rápido. Então, é bacana esse exemplo do livro, tem na internet, se você for no site gopl.io, tem o link para o repositório de código, você pode olhar. Então, eu ouvi aquele livro escrito pelo Andrew Guerin, que é um dos core developers do Go, e pelo Kernigham, que é a letra K do K e R, acho que esses caras entendem uma ou duas coisas sobre computação, falei, ah, legal, que métodos que eles implementaram no exemplo? E que nomes eles deram para esses métodos? Daí tem aquele Godes, tem o Decarep Golang 7, e aí tem no final a coluna que eu, os nomes que eu adotei. Então, eu fiz essa análise de diferentes APIs para ver como seria legal fazer uma API escolhendo os melhores nomes que fossem mais ou menos compatíveis e ao mesmo tempo compatíveis com o que já foi feito antes e ao mesmo tempo comunicar-se e tal. Nem sempre ser compatível com o que foi feito antes é bom, porque às vezes o que foi feito antes não é tão bom. Então, é bom ter espaço para evoluir, mas essa foi a análise que eu fiz de diferentes APIs de set para decidir quais set eu queria implementar. E o código, eu organizei ele em quatro partes, quatro arquivos fontes, então tem o core que tem as operações mais fundamentais, operators que tem as operações de teoria de conjunto mais comuns, intersecção, união, etc. Essas relações que são operações que envolvem dois conjuntos e que devolvem um booleano, porque o operators são métodos que devolvem um novo set, como se fossem operadores infixos. E o relations é como se fossem operadores tipo menor, maior, que ele compara dois e devolve um booleano. E eu botei todos os métodos que fazem atualização num outro arquivo que é esse updaters. então tudo que faz mutação no set está nesse arquivo final aí. E cada um deles tem testes, tem bastante testes nesse projeto. Aí tem um exemplo de uso do str7, vocês estão vendo aqui, aqui mais ou menos nesse word string aqui, aqui, words, eu faço um make from text, está vendo? e depois ali o make from text, e depois tem um add all, que eu fiz também. Então, eu usei essa filosofia. Por exemplo, eu tenho o método add, que põe um elemento. Mas se você quiser, se você já tem na mão um monte de elementos para colocar no set, tem o add all, que usa aquela notação variádica de três pontinhos. E uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando isso, é que essa operação, bom, na chamada você pode fazer desse jeito, está vendo? O fields é um método de strings, aliás, é uma função de strings que devolve uma slice de strings. E aí eu posso passar para uma função variádica que recebe uma ou mais strings, eu posso passar desse jeito, três pontinhos. Essa parte eu já sabia da sintaxe. Mas uma coisa que eu não sabia sobre a semântica disso, que eu fui analisar para saber se tinha um custo maior, e eles falam não. Eu descobri que, eu aprendi estudando lá que o custo disso aí, dessa abstração, de passar com três pontinhos, é zero. Ele compartilha mesmo o slice e funciona super bem, então, essa forma. Ou seja, isso para mim sugere que é legal a maioria das vezes quando você tem uma função, você não precisa se preocupar em fazer uma função addAll que recebe só uma slice de alguma coisa. Você pode fazer uma função addAll que recebe um parâmetro variádico e se a pessoa passar um slice é conveniente para ela, mas também ela pode passar vários parâmetros separados, A, B, C, e também funciona. Então, se você tem uma API mais flexível, e nesse caso sem ter um custo maior, por causa da magia que eles fazem lá com esses três pontinhos e as slices. Tá bom? Bom, aí, filter é um outro exemplo que tem, olha lá, subset off, tá vendo a operação de subset off, tá sendo usada lá e assim por diante. Então, isso daí é o código, são pedaços do código de um daqueles meus exemplos de runas usando o str7. E aqui tem uma sessão bônus, porque são contribuições do Vitor de Mário, que é o nosso amigo que não só dedica tempo voluntariamente dele para organizar essa conferência, como também, ele é tão legal que eu apresentei essa coisa aqui no TDC, e ele deu algumas sugestões. Então, tem lá uns issues, eu não vou ter tempo de falar sobre os issues que ele sugeriu, quer dizer, eu vou falar rapidamente, ele sugeriu que eu fizesse algum esquema de geração de código para poder ter sets de outros tipos, não só um set de strings. Eu realmente pesquisei esse assunto na época, não achei nenhuma solução super legal para fazer isso, ou não descobri ainda. A solução, como eu falei, daquele projeto GEM, eu não achei elegante, que envolve um monte de strings de código-fonte embutidos num outro código. Outra coisa que ele sugeriu, eu tenho um método na minha implementação, que é o clear, que nem é um método tão necessário assim para falar bem a verdade, mas é um método que você limpa o conjunto, ele remove todos os elementos e faz um conjunto vazio. A implementação mais rápida disso é eu substituir o map interno por um map vazio. E aí eu deixo o garbage collector resolver o problema do map antigo. Mas, o problema é que para fazer isso funcionar eu preciso de um ponteiro nesse caso. Porque eu estou fazendo uma mutação. A outra implementação que eu poderia fazer sem usar o ponteiro, eu poderia fazer um loop fazendo pop um monte de vezes. Tudo isso ele sugeriu no issue, o issue dele, eu estou compartilhando isso com vocês, mesmo sem tempo de falar muito, porque vale a pena ler as considerações do Vitor, que é muito mais experiente do que o Ingo. E é legal, eu aprendi bastante coisa lendo esses comentários, esses issues dele e vocês podem aprender também. E a terceira coisa, ele sugeriu fazer um, eu fazer uma outra, que eu fiz um comentário ao vivo na outra vez que eu pronunciei, que é o seguinte, como eu separei todos os métodos que mexem, que modificam o set num único módulo, eu falei assim, ah, se você precisar de um set que é imutável, você arranca fora esse módulo na hora que você for compilar o seu projeto. Funciona. Só que daí ele falou, é, mas o problema é que isso aí não tem suporte de ferramenta para fazer esse tipo de coisa. Então ele sugeriu que eu implementasse e eu pretendo implementar, eu conversei com ele rapidamente agora há pouco sobre como seria legal implementar e eu vou implementar essa história do set e o frozen set. Basicamente o frozen set vai ser o tipo mais básico, que é o imutável, e o set vai ter um struct também, só que é um struct que embute a outra, sabe aquela técnica de struct que embute a outra e acaba meio que herdando os métodos da outra. É um jeito de fazer eu vou implementar isso aí quando eu tiver um tempinho. Bom, e outra contribuição que o Victor falou é que ele encontrou um outro projeto que eu não encontrei quando eu pesquisei, que é esse do SciLabDB, chamado GoSet, tá? e inclusive ele fez contribuições, tá vendo? Eu fiz um screenshot aqui que mostra as contribuições do Victor de Mário lá, há um mês atrás, e ele, a contribuição que ele fez foi implementar um método pop lá, que eu fiquei contente quando ele me contou que ele resolveu sugerir para eles fazerem um método pop do jeito que eu fiz e não do jeito que um outro cara fez, porque o meu método pop, eu uso a semântica de, o que faz o pop? O pop remove um elemento qualquer, certo? Porque não tem ordem o conjunto, mas a ideia é, isso é inspirado no fato de que em Python tem pop, eu já usei várias vezes, tá? É assim, é legal, num tipo set tem um pop, o que o pop faz? Ele remove e te entrega um elemento para você fazer alguma coisa com ele. Então, por exemplo, se eu preciso processar, é um caso de uso muito comum, eu preciso processar todos os elementos de um set, eu vou fazendo pop, porque daí o set vai encolhendo e uma hora sumiu e acabou-se, tá? tem implementações por aí, entre aspas, no mercado, que o cara devolve um zero value. E aí você não sabe se aquele zero value era um elemento que estava lá ou se o elemento ou se esgotou o set. Entendeu? Então, quando eu fiz, eu pensei, como que os caras do Go fazem? No caso do map, ele devolve, se você atribuir para duas variáveis o acesso ao map, ele te entrega o valor, ou se não existia aquela chave, um zero value e um booleano que diz, estava lá ou não estava lá. Então, eu fiz igual, o meu pop devolve dois valores, o segundo valor diz se tinha ou não alguma coisa. E aí você sabe que esgotou o set. Tá bom? Então, o Vitor de Mário contribuiu um método pop2 lá para essa implementação dos caras. E essa implementação dos caras tem um sistema de code generation interno. E aí o que é interessante é que, repara aqui, nesse histórico aqui, ele contribuiu para o B16, B32, B64, B8, F32, F64, por quê? O sistema deles é, você edita uma implementação básica, que tem um tipo T, e daí você roda um script lá que gera código de implementações que são bytes e floats e etc. Então, é assim que eles fizeram. Eu não acho isso muito elegante, certo? Mas, está cometendo um monte de código gerado automaticamente, mas pelo menos é bem fácil de qualquer pessoa usar isso aí, porque já está pronto. Conclusão, é assim, operações de conjunto são coisas que podem simplificar muito a sua lógica, tem uma daquelas medidas, uma das medidas de qualidade de código, que é a complexidade ciclomática, ela meio que dispara quando você fica fazendo ifs, foros dentro de foros com ifs, etc. E muito da lógica de conjuntos embute esse tipo de coisa. Então, é legal abstrair essas operações de conjunto em vez de ficar reinventando a roda toda vez. O Golang 7 é a implementação rica, com uma API legal, mais popular que tem. O GEM, é o projeto que eu falei, que pode produzir um Golang 7 específico para o seu caso de uso, embora eu ache um pouco feio a forma como ele faz essa geração de código, mas dá para usar. se você quer fazer, quer exercitar a lógica de programação e exercitar a Gol, eu recomendo que você implemente um tipo 7. Por causa do tipo de lógica que tem no 7, sabe? É um tipo de exercício muito legal, é fácil de testar também, porque você está fazendo uma estrutura de dados e tal, então, eu me diverti. E, se você precisar algum dia usar um tipo 7 para strings, que é um caso de uso comum, use o STR7 que eu criei e dê palpite se você achar que tem coisas para melhorar e, basicamente, é isso aí. Tá bom? Mas o bom mesmo seria se um dia eu pudesse fazer isso aqui. Certo? Mas, enfim, percebe? Isso aqui é ficção científica, entendeu, pessoal? Certo? Porque o Gol não tem generics, mas tem, né? Porque o make é uma função genérica. Então, mas só eles lá que criam o Gol que podem fazer coisas genéricas, não a gente. Até que vai sair a versão 2.0. Eu vou falar uma coisa, tá? Sobre essa questão dessa polêmica aí. É porque, na verdade, eu sinto falta mesmo de generics, porque a gente sente falta, a gente sente o impacto disso na biblioteca padrão, que falta muitas coisas meio óbvias pela falta de generics. Por outro lado, eu respeito muito a atitude dos criadores do Gol de não introduzirem uma coisa que talvez eles não estivessem seguro a respeito de qual seria a melhor forma de fazer. A introdução de generics em Java foi um evento traumático na história do Java. Não sei se vocês participaram disso, usaram Java antes e tal. E o generics do Java é superficialmente fácil, mas se você for implementar coisas que você vai, que você está não só consumindo uma API genérica, mas se você vai implementar uma coisa que tem uma API genérica, você vai descobrir que tem dragões ali. Não é fácil. então, eu acho legal que eles estejam sendo cuidadosos com essa questão de generics para não tornar uma linguagem que é legal porque é simples em alguma coisa que tenha aspectos meio complicados demais. Tá bom? E é isso aí. Muito grato. Eu sou o Luciano Ramalho, aquele é meu e-mail, aqueles são os meus twitters, e eu trabalho na Tótox. Valeu, pessoal. Dá para responder umas perguntinhas? Dá para responder Tem água. Bom, pessoal, além do fato de que o... Além da pergunta, não é perguntar se o Gotei genérico para o Ramalho, tá, por favor? Então, quem tem perguntas aí para o Ramalho? Todo mundo... Você... Que é o... Você pode... Ah, o endereço da... O endereço da implementação da sua Lib, Ramalho, deixa ali, que acho que é... Aqui, ó. Isso, github.com, startup dev, stand-up dev, str7. Stand-up dev é porque eu me apelidei há muito tempo atrás de programador repentista. Sabe? Então, em inglês, seria uma tradução livre, seria um programador stand-up. Certo? Porque eu gosto de fazer código enxuto e bem ensaiado, assim, e tal. Então, é isso aí, nenhuma pergunta? Isso aí. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Ramalho. Valeu. 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 Valeu.